Celular convencional ou pré-pago você encontra aqui na Shopping Mix e uma máquina que tá num preço muito bom e ele tá fazendo em duas vezes sem juros o preço à vista que é o AMD K62400, por quanto vai sair essa? 1395 Que você acabou de fazer por 1350 Exatamente Certo? Em duas vezes sem juros, a gente vai voltar já já, não sai daí